Fala rapaziada, beleza? Sabe pra onde eu vou de moto hoje? Então se liga aí! Serra do Mar, é isso mesmo! Hoje eu tô sentindo o Bertioga Vim me aventurar de moto aqui hoje, dei uma paradinha pra dar uma olhada na cachoeira que fica lá atrás Pra depois seguir viagem e terminar de descer a serra A vista da cachoeira é essa daqui Geralmente quase todo mundo para aqui, né? A maioria das pessoas param aqui pra estar vendo a cachoeira, tirar foto Bom, acabei de chegar aqui na praia de Bertioga É... foi uma aventura vim de moto, pra falar a verdade É a primeira vez que eu... que eu venho É... apesar de não estar trânsito hoje, foi até tranquilo Agora o único problema é isso aqui, ó Eu vim de mochila, que eu vim sozinho Fica passante, né? Mas eu não vou entrar na água não, tá gelada pra caramba É, não dá pra entrar não na água não, tá muito gelada Eu deixei minhas coisas lá no fundão, lá, ó Deixei lá nas pedras Mas tem que ficar de olho, né? Eu deixei tudo lá, carteira, minhas roupas Bom, tá bem vazia hoje a praia aqui, ó Hoje é feriado Tá bem vazia, bem tranquila Só vim mesmo, só Dá aquela andadinha na água Só E hoje o dia tá bom, hein? Tá um solzão aqui Até que a maré tá um pouquinho baixa também Eu ia lá naquelas pedras, lá em cima, lá Só que como eu tô com capacete com minha mochila aqui Fica um pouco ruim de andar Porque tem que ir pelas pedras ali, pelo canto Mas... Aí eu vou deixar pra próxima vez agora De moto foi bem rapidinho, eu acho que... Eu acredito que eu tinha marcado lá, tinha saído 10 horas da manhã E eu cheguei aqui 10 e 40 Então eu gastei 40 minutos de moto Bom, já tô indo embora Pra falar a verdade, eu só vim aqui só pra ter a curiosidade de saber como que é vir de moto aqui na praia Só dei uma andadinha aqui na areia Tenho um pouquinho sentado ali E agora vamos pegar a serra pra voltar Porque eu acho que o mais difícil não é descer Agora o problema é voltar Mas como a serra tá tranquila pra subir Não tá transo nem nada Acredito que vai ser rapidinho aí também, certo? Tchau! 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 Tchau!